Olá, senhores, olá, senhoras, crianças, meninos, meninas, nossos companheiros ali, usuais, né, na nossa rotina aqui do dia a dia do estúdio da Via Educacional, dando continuidade ao nosso curso de Química, né, mais uma vez. Pois é, nas aulas anteriores a gente estava trabalhando com a nomenclatura e a formulação das funções inorgânicas mais importantes, as quatro mais importantes funções da Química Inorgânica. Você se lembra que lá no curso de Orgânica nós vimos 14, 15 funções orgânicas, hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, éster, éster, amina, amida, enfim. Na Orgânica é mais fácil porque, como nós tínhamos conversado, na Química Orgânica você tem um procedimento padrão para dar o nome, né, você vai usar um prefixo, indicador do número de átomos de carbono, met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, um infixo, o meio do nome, que indica se a ligação, se as ligações carbono, carbono, são todas simples, saturadas, ou se são insaturadas por uma ou duas pis, como uma dupla ou uma tripla ligação, an, em, in, né, vem lá do alcano, alceno, alcino, e o sufixo, caracterizador do grupo funcional, da função orgânica, hidrocarboneto termina em ó, é alcol termina em ó, é aldeído termina em al, é ácido carboxílico termina em óico, por exemplo, propano, propanol, propanal, propanona, uma cetona, ácido propanóico, pois é. Mas você viu que na Química Inorgânica é um pouco diferente, por quê? Porque a Química Inorgânica é uma química não muito normativa, né, não é química mais antiga e tal, então, você tem dois ou três procedimentos para fazer a fórmula, formulação, e dar a nomenclatura, dar o nome. Você pode usar as tabelas, as famosas tabelas de Cátios e Andes, nós optamos por outro caminho, porque isso todo mundo já conhece, nós optamos por usar a tabela periódica, né, lembrando que os elementos colocados à esquerda, metais, têm tendência para formar bases. Óbvio que há algumas poucas exceções. Então, ó, tem mais base, ó, do que ácido. Os ácidos são formados pelos ametais, você lembra? Ó, pode considerar o boro, tá? Porque o boro também vai formar um ácido, o boro. O boro, carbono, com ácido de carbono, nitrogênio, dois ácidos mais importantes, o nítrico e o nitroso. O flúor, né, teoricamente poderia formar até cinco ácidos, mas você vai ver que ele forma o HF, que é o flúorídico, mas não consegue formar ácidos com muitos oxigênios em volta, devido ao pequeno tamanho do flúor, o número atômico é muito baixo, o famoso impedimento espacial, que nós vimos lá atrás em ligações. O cloro, o bromo e o iodo, o selênio, o enxofre e o fósforo. Então nós teríamos, teoricamente, os ácidos mais importantes da inorgânica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze elementos, talvez, formadores. Eu vou te mostrar oportunamente, numa próxima aula, que também é possível formar ácido, por exemplo, com manganês, com crônico, que são metais, nem tão metais assim, né? Você sabe que metal é tanto mais metal, quanto mais para a esquerda e mais para baixo, quanto maior a eletropositividade. Então, na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento, você se lembra da função óxidos, né? Eu disse para você que ela é a função mãe, né? De todas as outras funções. Se você sabe óxido, você chega no ácido. Se você sabe óxido, você chega na base. Se você sabe ácido e base, você faz a função mais importante da inorgânica, que é a salinificação, que é a nossa aula de complementação do curso, a próxima aula. Logo depois dessa, nós gravaremos essa aula sobre sais, inclusive. Vou te mostrar um sais muito bonito, umas cores muito bonitas, usadas como pigmentos. Pois, então, você lembra que os óxidos que eu tinha feito para você, eu defini um óxido como sendo, você nunca pode esquecer isso, como sendo um composto binário, quer dizer, dois elementos, o elemento pode ser metal ou ametal, o oxigênio à direita, porque o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Por isso que o único composto que não vai formar óxidos é o flúor. Se você se lembra, nós tínhamos isso também aqui, o flúor é o único elemento mais eletronegativo. Então, você não pode escrever F2O, tem que escrever FO2. Então, isso não é um óxido, é um floreto, mas eu tinha te mostrado na introdução. Mas, tirando a exceção do flúor, os elementos, também os gases nobres, que são muito estáveis, não é que não dá para fazer um óxido de gás nobre, até que dá, mas é muito difícil e ele é muito instável. Observe que a valência do oxigênio é o 2. A valência do elemento, eu vou colocar como exemplo, veja que primeiro, as valências estão trocadas. Aí entra o conceito importante. Ô, Dimas, o que é essa tal de valência? Bom, a valência, ela lembra muito o número de oxidação, só que o número de oxidação, obviamente, está associado a uma carga. O número de oxidação indica a tendência do elemento em perder ou ganhar elétrons, levando-se em conta uma ligação iônica. A valência é um percentual estequiométrico. Estequiometria é uma relação de quantidade. Quantos de X combinam com quantos de Y? Por exemplo, você vira e fala H2O. Você tem dois hidrogênios, tem um oxigênio. A valência do oxigênio, no caso, foi dois, porque as valências estão invertidas. A água é um óxido, classificada como óxido neutro, inclusive H2O. Então, essa valência, para nós trabalharmos na aula de hoje com os ácidos mais importantes, nós trabalharemos assim, ó. Valência na 3, 3. Na 4, 4 e 2. Na 5, 5 e 3. Na 6, 6 e 4. Eventualmente 2, mas 6 e 4. Na 7, 7, 5, 3 e 1. Veja, é fácil de guardar. Quando eu tenho duas valências, a maior termina com ICO. Carbônico, nítrico, por exemplo, fosfórico, clórico. Quando eu tenho duas, a maior é ICO, a menor é OSO. Quando eu tenho uma valência só, no caso de alguns metais, eu falo, por exemplo, óxido de sódio. Se eu tiver como ferro duas valências, eu te dei uma tabela, vou te dar de novo. Se eu tiver duas como no ferro, você pode falar óxido de ferro, 2 óxido de ferro, 3 óxido férrico, óxido ferroso. Falando, parece difícil. Na prática é bem mais fácil. Então, veja bem. Como nós vimos, os óxidos são compostos binários oxigenados. Então, eu vou ter 5 ou 6 subtipos de óxidos mais importantes. Que é o que nós vamos ver aqui agora. E as propriedades. Veja que quando eu falo para você num óxido básico, que é o primeiro que nós temos aqui na nossa relação, o óxido básico é formado por metal e o oxigênio Na2O. Olha a valência do oxigênio 2 foi para o sódio. A valência do sódio 1 veio para o oxigênio. Então, óxido de sódio. Reage com água. É uma característica dos óxidos básicos. Quando você reage óxido básico com água, você tem a base. A base, a hidroxila direita. Como no ácido, o hidrogênio fica à esquerda, na base a hidroxila fica à direita. É o hidróxido de sódio, a população da cáustica. Uma segunda propriedade interessante desses óxidos, chamados de óxidos básicos, é que eles podem reagir com ácidos fortes. Por exemplo, Na2O mais HCl, forma um sal. Cloreto de sódio. O óxido está se comportando como se ele fosse a base. Observe que se eu reagir Na ou H com HCl, também vai dar NaCl mais H2O. Por enquanto, vamos a ter a primeira propriedade. Óxido básico mais água deu base. Umas características são sódios iônicos. Metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com água. Esses metais têm uma rotação mais 1, mais 2 e mais 3. Mais 3, no caso, dá 3. O segundo grupo, que é o que nos interessa no momento, os óxidos básicos. Cuidado. Esses são chamados de anidridos. Somente esses óxidos, ácidos, são chamados de anidridos. 99% deles são óxidos ametálicos, formados, portanto, por um daqueles elementos que eu te mostrei à direita. Mas, eventualmente, alguns metais podem formar ácidos. Então, preste atenção nisso. Todo óxido de ametal é um anidrido. Mas existem alguns óxidos metálicos, dois, o crômio e o manganês, que também podem ser chamados de anidridos. Porque anidrido é aquele óxido que, quando reagir com a água, olha só, vai formar um ácido. Então, aí entra a nossa próxima questão, que é o seguinte. Veja comigo. Nós temos dois tipos de ácidos. Os chamados hidrácidos e os chamados oxiácidos. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Esses são muito fáceis de você guardar. Se você percebeu, os hidrácidos estão na sete. HF, HCl, HBr e HI. Sempre terminarão em hídrico. Cuidado com isso, não é híco. Híco indica oxiácido. Hídrico, não tem oxigênio. HF, ácido clorídico. HCl, ácido em solução aquosa, obviamente. HCl, ácido clorídico, ácido clorídico, ácido bromídico, ácido iodídico. E um outro caso interessante é o enxofre, H2S. O ácido sulfídrico, né? Tem aquele cheiro de ovo podre. É muito utilizado até para fazer certas brincadeiras. Muito bem, esses são os hidrácidos. A nossa questão na aula de hoje são os ácidos oxigenados. Os chamados oxiácidos. Observe que o oxiácido vai ser sempre HXO. Enquanto que o hidrácido é HXO, H2X. O que nos interessa hoje é aplicar essa propriedade que eu te mostrei aqui, do óxido ácido, que é reagir o óxido, enxofre, tá? Direito, óxido ácido com água, você formou um oxiácido. Então, por exemplo, vamos pegar um caso interessante hoje, uma complementação apenas. A família conhecida como família 5A ou família 15. Muito bem. Nessa família nós temos de mais importante. Olha, o nitrogênio. Observe. Nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio. É um exemplo muito interessante. Como está na família 5, então a valência maior é 5. A valência menor é 3. É o número da família e o número da família é menos 2. O ácido que usa a valência 5 é hípo. O ácido que usa a valência 3 é osso. Assim, por exemplo, o nitrogênio, com todo carinho agora, ele pode formar dois óxidos. Observe. NO, N2O5 e o N2O3. Você pode chamar de pentóxido de dinitrogênio, trióxido de dinitrogênio, óxido de nitrogênio 5, óxido de nitrogênio 3. Tranquilo. Mas eu te aconselho a chamar de anidrido. Para aplicar a propriedade que você vê aqui. Anidrido mais água vai formar o ácido. Então você vai chamá-lo de anidrido nítrico. E, obviamente, como está usando a valência menor, você vai chamar de anidrido nitroso. Tranquilo. Vamos aplicar a propriedade. Reagiu o óxido básico, metálico, com água, deu base. Reagiu o óxido ácido, ametálico, com água, vai dar um ácido oxigenado. Então vamos ver se funciona tranquilamente. Muito bom. Mais H2O. Então o produto da reação do óxido ametálico ou anidrido com água vai ser o quê? HXO. Observe. O óxido reagindo com outro óxido, que é o neutro, a água, está sendo hidratado. Então eu vou ter, como o óxido ácido é sempre HXO, o hidrácido é HX. Eu vou ter H2, olha, H2, N2, olha que bonito, O5 mais 1, 6. O6, ó. Quando der, simplifica. Passou para A, N, O3. Embaixo, HXO, H2, olha como fica fácil, vamos lá. Não precisa decorar, né, gente? Fica mais fácil assim. N2, porque ele sempre vai te dar uma tabela periódica. H2, N2, O4. Você simplifica, ó, cortou, passa para H, N, O2. O nome desses dois ácidos, muito importante comercialmente. O nome vem do anidrido. Se o anidrido é nítrico, esse é o ácido nítrico, ó. Ácido nítrico. E esse é o ácido nitroso, ó. Por quê? Porque ele veio do anidrido nitroso. Vamos fazer a operação inversa. Se eu tivesse agora a fórmula e quisesse dar o nome, HNO3, eu penso, não pode existir um ácido HNO3 ou HNO2. Por quê? Usando a nossa definição, quando você reage com água para obter, o número de hidrogênios tem que ser múltiplo de dois. Não pode ser um ou três. Toda vez que aparecer um ou três no hidrogênio de um oxiácido, é porque foi simplificada a fórmula. Simples assim. Matemática, ó. Você observa que eu estou botando H2. Ou vai dar H2, H4. H1, H3 é porque a fórmula foi simplificada. Então, quando eu olho assim, só tem um, eu multiplico tudo por dois, ó. Então, vai ficar H2, N2, O6. Eu invento a seta. Eu tiro água. Se eu pegar H2, N2, O6. Olha só. Tirei água. Dá N2, O5. Como eu sei que no óxido as valências estão invertidas, a valência empregada pelo nitrogênio foi a 5. Eu só olho na tabela. O nitrogênio está na 5, a maior valência é 5, que é o ácido nítrico, sem botar a mão no papel e no lápis. De novo. HNO2. Faz de conta que não sabemos a fórmula. Não pode. Por quê, Dimas? Porque não pode ter um hidrogênio, um ou três. Tem que ser número par, já que eu estou fazendo uma reação de hidratação pelo nosso método. Então, na verdade, é H2, N2, O4. Eu inverto a seta, tiro água, N2, O3. A valência do nitrogênio é 3, está na 5A, é 5 e 3. Olha só. Oso. 3 é o uso, esse é o ácido nitroso. Tranquilo. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é pelo seguinte, presta atenção aqui. Nessa família 5, tirando o nitrogênio, nós temos algumas situações interessantes. Não são exceções, são particularidades. Fósforo, aceno e antimônio. Trabalham com as mesmas duas valências, 5 e 3, e com o osso. Só que você viu aqui, que eu sempre tenho reagido um mol do anidrido com um mol de água. Sempre, um mol de anidrido e um mol de água. Pois então, os outros três elementos, olha só, tirando o nitrogênio, nitrogênio vai reagir nessas proporções. Agora é que vem um detalhe curioso. Se você compreender, você vai matar 18 fórmulas e 18 nomes de ácido com esses três elementos, sem necessitar de fazer uma decorela. Na verdade, o que é a particularidade do nitrogênio, do fósforo, do aceno e do antimônio, é que eles, além de reagir um por um, eles podem reagir um por dois ou um por três. Ou seja, um mol do anidrido faz uma reação equimolar, um por um, como fez o nitrogênio, com as duas valências. Mas pode reagir com dois e com três. Aí nós entramos na situação que é, como é que eu vou diferenciar um do outro? Nós vamos utilizar prefixo para identificar a meta, piro, orto. Não vai confundir com para. Prefixo para é usado lá na química orgânica, nos radicais ou autoparadirigentes, lá nos aromáticos. Como nós também, brevemente, vamos estar mostrando para você. Os chamados radicais, autoparadirigentes e metadirigentes. Aqui é piro. Então, ó, tirou o nitrogênio, você viu que não te deu trabalho. Vai mudar alguma coisa, Dimas? Não vai mudar nada na regrinha que nós estamos empregando. Absolutamente nada. Simplesmente, no caso de P, A, S, S, B, eu posso reagir. Um por um, um por dois, um por três. Um por um é meta, um por dois é piro, um por três é orto. Olha só que fácil. Eu vou fazer só para o P. Senão vai ficar muito cansativo a repetição. Então, presta atenção. Então, o P2O3. Mesma coisa que o N2O3 e o N2O5. Primeiro, vamos fazer o P2O5. P2O5. Vou fazer um pouquinho para cá, para você comparar. Então, ó, P2O5. P2O5 pode reagir um por um. P2O5 pode reagir um por dois. P2O5 pode reagir um por três, ó. Mas é o anidrido nítrico. Como o N2O5 era o anidrido nítrico, esse é o anidrido fosfórico. Então, esse é com a maior valência, ó. Com a maior eico. Então, os três são chamados de anidrido fosfórico. Ó. Anidrido fosfórico. Olha que bonitinho. Fosfórico. Bom, vamos reagir, então, ó. Os três, ó. Um mol aqui. Um mol aqui. Um mol aqui. Vamos fazer a reação com água. Ó. Vamos reagir com um mol de água. Com dois mol de água. E com três mol de água. Aliás, hoje em dia a gente não usa muito mais o termo mol, né? A gente fala quantidade de matéria. E, pelo que eu... Desculpa, garganta com ar. Fica complicado. E pelo que eu sei, esse termo não tem plural. Mols, mol, moles. Eu falo mol, cinco mol. Mas é coisa de somenos importância. Muito bem. Então, vamos reagir primeiro. Com uma de H2O. Seria a reação normal, que foi do Pedro. Depois você compara o N2O5 com H2O. Vamos fazer a segunda reação, ó. Agora, com duas de H2O. Tranquilo. E a terceira com três de H2O. Muito bem. Então, agora vamos para a reação final. Aplicou a mesma propriedade que você viu aqui. Olha aqui. Ó, óxido diametal, SO3 mais água, deu um ácido oxigenado, HXO. Vai ser a mesma coisa. Então, o primeiro. Esse primeiro vai ser, ó, 1 vezes 2, 2, H2. P2O, ó. P2, ó. Que é HXO. X é o elemento central. Então, P2O5 mais 1, 6. Posso simplificar, Dimas? Pode. Então, você simplifica e passa para HPO3. Aqui de novo, ó. H4, olha só. P2, ó. Ó, 5 e 2, 7. Não pode simplificar. Aliás, quando emprega o prefixo piro, quando se reage com duas de água, nunca dá para simplificar. Tá? É um truque legal. Aqui no P, no AS e no SB. Fósforo nasceria e antimônio. E a terceira reação? Que vai ficar H6, ó. H6. P2, olha só. O5 e 3, 8. Dá para simplificar? Esse dá. Então, vai passar para, ó, H3, olha lá. PO4. Nomenclatura. Esses ácidos terminaram em Ico. Porque eles vêm do anidrido Ico. Se fosse o P2O3, eles seriam os. Tá, mas como é que eu faço para diferenciar os níveis de hidratação? Quando você usar 1 de água, você vai usar meta. Quando você usar 2, você vai usar piro. Quando você usar 3, você vai usar orto ou não vai utilizar nada. É comum desprezar o orto. Então, por exemplo, o primeiro, HPO3 é o ácido, ó, meta, porque eu usei 1 de água. Ó, meta, ácido meta, fosfórico. Esse é o meta fosfórico. Ó, tranquilo. O segundo, usou 2 de água, ele é ácido por quê? Porque veio da reação de anidrido com água. É o ácido piro. Por que piro? Porque eu reagi com 2 de água. Viu que fácil? Pirofosfórico. Ó, tranquilo. E o terceiro é o ácido. Por que ácido? Porque reagi óxido ácido ou anidrido com água. A reação que você vê lá. Então, esse é o ácido orto. Como eu te disse, o prefixo orto pode ser desprezado. Ortofosfórico. Observe que, inclusive, esse ácido ortofosfórico, ele é muito usado em refrigerante. Aliás, no refrigerante você tem 2 ácidos mais comuns. O ácido carbônico, H2CO3, que é CO2 mais H2O. Ele injeta o CO2 com a pressão maior do que é atmosférica. O CO2 se age com a água. CO2 mais H2O, H2CO3. A valência do carbono é 4, está na 4I, que é o carbônico. Quando você abre o equilíbrio, desloca para a esquerda, vira CO2 e saem as bolhinhas. E usa também o H3PO4 para dar um ácido lado. Então, H3PO4, um ácido fraco. 4 menos 3, 1. O carbônico também. O carbônico é bastante fraco também. Muito bem. Agora, se eu quisesse fazer com o AS e com o SB, vamos lá, né gente, para não perder tempo. É só trocar o P, HASO3, H4, AS2O7, H3, ASO4. Ficaria HASO3, olha que baba. HASO3, ácido meta-arsênico. HSBO3, ácido meta-antimônico. Mesma coisa, H4AS2O7, ácido piro-arsênico. H4, SBO7, ácido piro-antimônico. H3ASO4, ácido orto, ou desprezo orto, acênico. H4SB, o terceiro lá, O4, ácido orto-antimônico ou simplesmente antimônico. Tá, então você aqui já viu que com os 3 você já fez 9 ácidos. Brincando. Tá, vamos para os finalmente. Olha aqui agora. Vamos supor que agora nós quiséssemos trabalhar com as outras, com a outra valência. Tu percebeu? Usando essa técnica você mata 18 ácidos, assim como se fosse linha de montagem. Quer ver que funciona também em inverso? Olha aqui. Ah, Dimas, como é que eu faço para ver o nome se ele der a forma? Não pode ficar 1, né? Ou é 2 ou é 4. Ou é 6, como tu viu aqui. Muito bem. Então multiplicando por 2 ficaria H2P2O3, H2P2O6. Inverte, tiro água, P2O5, valência 5, é ícone. Como você usou uma de água, olha bem. Então é o metafosfórico. Também funciona aqui? Funciona. Quantas de água eu botei? Duas, ó. H4, duas de água. Então é piro. Tira as duas de água, chegou no P2O5, é ícone. Olha só. Piro, fosfórico. Viu que método legal, cara? Não tem mágica, não tem truque. Só usar um pouco a cabeça. E no H3PO4, H3ASO4 e H3SBO4? Se está 3, cara, é ímpar. Multiplica por 2, não pode? É 6? Então você já viu que está 6, foi 3 de água. Aqui, ó. 3 vezes 2. Tirou as 3, chegou no P2O5, é ícone. Se é ícone, reagiu com 3, é órtico. Meta-fosfórico, meta-acêntico, meta-antimônico. Fala a verdade. Bem maneirinho esse método, né? Tranquilo. O legal é que tu faz uma vez e não esquece nunca mais. Só usa a tabela. Só usa a tabela periódica. Tá, continuando. Vamos supor que eu tivesse utilizado agora o P2O. O P2O3. E não o P2O5. Daí você já faz em casa como exercício, fazendo com o AS2O3 e o AS2O5, né? Perdão, o AS2O3 e o SB2O3. Então, ó. P2O3, P2O3, P2O3. Vou reagir. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Reage com uma de água aqui, ó. Reagiu aqui com uma de água? Ó. O que vai dar? Me ajuda? H2, ó. P2, olha. P2, ó. Porque aqui é 1 também, né? Quando a gente não coloca, é 1, tá? Ó, então vai ficar H2, P2O3 e 1, 4. Simplificou. Passou para HPO2, né? Muito bom. Continuando. Agora vamos reagir. 1 de P2O3 com 2 de H2O. Tá. Mesma coisa do outro lado. Tô deixando do lado pra você comparar. Produto. HXO. Vai ficar H4. Lembra? O piro nunca dá pra simplificar, ó. H4, P2. Apareceu H4. Nesses aqui é sempre o piro. P2, ó. Ó. 3 aqui, mais 2, 5. Não tem como simplificar. Esse é o piro. E aqui, ó. Mais 3 de H2O. Mesma coisa, ó. Vai ficar H6, ó. P2, olha bem. P2O3 e 3, 6, ó. Simplifica. H3, P, O3. Esse ácido, esse, o H3ASO3 e o H3SBO3, eu vou te mostrar que o número total de hidrogênios deles não é o número total de ionizáveis. Porque normalmente quando você tem H2SO4, 2 ionizáveis, H3PO4, 3 ionizáveis, um desses hidrogênios está ligado diretamente no fóssil, ele não ioniza. Vai dar um probleminha quando a gente falar de sais, porque o sal dele vai aparecer com hidrogênio e não é um sal ácido. Mas isso na próxima aula a gente detalha. Vamos para a nomenclatura, né? Então tá, para a nomenclatura. Me ajuda. Tu consegue? Então, HPO2 é ácido. Porque, ó, reagir anidrido com água. Eu usei uma. Então, ó. Primeiro, é ácido. Uma, eu uso o prefixo meta, ó. Mesma coisa aqui de lá. Mas esse aqui é o anidrido fosforoso. Porque mesmo, Dimas, simples, crianças, ele é o fosforoso, porque eu usei a valência 3, ó. A valência 3 termina em 1 a 5, sacou? Só precisava lembrar da tabela periódica. Qual é a família? 5, 5 e 3. 4? 4 e 2. 6? 6 e 4. Na 7. 7, 5, 3 e 1. Aí você lembra? Era o perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso. Viu a adiantada que a gente deu na vida com isso? Dá para fazer a forma, tendo o nome, dá para descobrir o nome, vendo a forma. Isso aqui a gente chama de nomenclatura e formulação. Então, P2O3 mais H2O, ó. É ácido? É. Ah, porque tem hidrogênio esquerda também. Mas é ácido aqui no caso porque reagiu. Aplicou a propriedade, ó. Anidrido com água. Então, ficou ácido, piro. Olha só. Piro. Agora, piro o quê? Veio do anidrido fosforoso. Então, piro fosforoso, ó. Piro fosforoso. Como o de cima, é metafosforoso, ó. Metafosforoso. Está indicando só o nível de hidratação. E o último? Eu tenho o 3, então. O que é o H3PO3? É um ácido. É. Hidrogênio esquerda. Reagiu anidrido com água. Quantas moléculas de H3? Ou você usa orto ou dispensa o orto. A maior parte das pessoas dispensam. Eu costumo utilizar. Como foi com 3? Então, orto, como veio do fosforoso, é o ácido ortofosforoso ou simplesmente ácido fosforoso. Você entendeu, criança? Usando essa regra, numa cacetada só, você mata 18 ácidos bastante complicados em vestibulares. E assim é o emprego. Depois eu vou te ensinar também a trabalhar com ácido de crome, de manganês. Usar esses precíficos metaperióticos para outros elementos. Por exemplo, silício, tem um caso legal. Com bode também. Mas, por enquanto, é o que a gente precisa para poder trabalhar na próxima aula. Trabalhar a salinificação, que é uma coisa linda. Aliás, eu vou te mostrar umas fotos lindas de sais hoje, na próxima aula que a gente gravar. Um momento, né? Vamos dar uma descansada. Vê se bater um sozinho, né? Quem sabe. E daqui a pouco a gente continua. Beijo grande no coração, meninos. Espero que tenham aprendido. Muito obrigado. Namastê. Fiquem bem.